Todas as entradas do bairro estavam bloqueadas. Quando a primeira viatura da polícia militar chegou, o Parque Xangai se tornou um verdadeiro território de guerra. Os moradores alimentavam o fogo com móveis e sacos de lixo. Eles só recuaram com a chegada da tropa de choque da polícia militar, que avançou utilizando armas com balas de borracha e bombas no efeito moral. A ação durou cerca de meia hora. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o fogo das barricadas. Só depois teve início a desocupação. A ordem de despejo era para três casas. O que eu mais quero na minha vida é pagar a minha casa. Eu quero morar, é a única que eu tenho. A história do Parque Xangai começou há 27 anos. O local era um loteamento que estava sendo vendido pela imobiliária Aspa. A empresa faliu e todas as casas ficaram abandonadas. Cerca de 500 famílias então vieram para cá e ocuparam essa área. Mas há sete anos a empresa voltou a funcionar. E tentou um acordo com os moradores que durante todo esse tempo foram os responsáveis pela parte de infraestrutura. Os moradores teriam que pagar uma taxa para que fossem os proprietários. Mas segundo eles, o valor é muito abusivo. Foi por isso que a empresa entrou com o pedido na justiça e hoje ganhou o direito de reintegração de posse. Outras 27 casas também vão ser desalojadas. Mas a data para a nova ação ainda não foi marcada. Obrigado. Obrigado.